o fogão é bom salve a natureza pessoal tudo bem hoje eu tô aqui cozinhando o maravilhoso o meu deus do céu o maravilhoso milho verde aqui para comer depois da tarde e aproveitando que eu tive que cozinhar eu vou mostrar para vocês uma utilidade para essa aqui que a palha do milho muitas vezes a gente pega isso aqui e simplesmente joga fora mas a gente tem bicho a gente sabe que isso aqui é muita divergulha fica embaixo do fogão velho que eu faço mete a mão tomar um shot eu não sei pois eu pego lá e nós sabemos então que essa palha de milho pode ser muito bem utilizada pelos nossos animais principalmente os irmãos então agora vou separar essas aqui com o pessoal lá de cima mas hoje eu vou mostrar para vocês um jeito de usar isso aqui para fazer um brinquedinho de enriquecimento ambiental bem simples um enriquecimento alimentar para as minhas ratas pitanga e petúnia então vamos lá bom gente é importantíssimo lembrar que o girassol aqui famoso girassol vilão girassol aí muita gente mata os bichos porque só dá isso para os animais a gente vai utilizar aqui como um petisco então é para instigar o animal procurar não é um alimento que os bichos consomem todo dia tá importantíssimo lembrar girassol é muito saboroso mas é gorduroso é tipo salgadinho sabe sabe o que acontece a gente que põe a barriga chocando um tiozão de bigode né e agora a gente vai aproveitar que a palha do milho olha ela tem esse essa curvatura característica é maleabilidade não sei essa aqui ó faz assim quando a gente abre ela fecha entendeu eu vou aproveitar isso daqui para esconder ainda mais sementes de girassol então os bichos vão ter que utilizar o olfato aí vão ter que roer pra acessar a sementes que estão aqui dentro dando para ouvir ó serve também viu gente hoje eu vou ensinar a gente a fazer um instrumento musical indígena aqui ó chama o o que disse aqui pronto gente então nossos instrumentos aqui brincadeira nosso ensino também então aqui tá prontinho vamos lá oferecer para as nossas queridas meninas minhas são até com saudade dela já vi hoje umas três vezes tão fofa que eu sou de saudade se viu pitanga e petúnia vamos lá vocês viram que o enriquecimento do outro bicho paulo está no off coincidentemente está gravando no mesmo dia olá o urquite utilizou deu certo o negócio aqui não é não carinha não é meu capivara seu capivara seu capivara as meninas já estão aqui esperando me recepcionando do jeito de sempre né meus amores olha o que eu tenho aqui pra vocês uma surpresa surpresa pitanga surpresa também pode entrar câmera bem bem vindo aqui tem outro vocês vão sair no tapa senão dona petúnia leva a pior né pitanga o que você quer aí cara o que você quer aqui ó a petúnia que engraçado de você comer vocês não sabem o que tem dentro do brinquedo ainda vai lá olhar vai lá fuciar o brinquedo não é aqui não muito bem muito bem e aí 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 e aí